Tava eu jogando meu aranzinho, desde que caio com a skin nova do Brandy. Pra testar então no aran. Fica comigo que eu sou o Zer, que seja bem-vindo da evolução. Fala time! Velho, na True, eu queria só jogar com essa skin do Brandy nova pra testar. Cara, a última vez que eu joguei com o Brandy foi quando ele lançou. Não tem nem, nem lembro o que as skins fazem direito. Eu sei que se acertar o combo de negócio, você estuna, mas o que que essa terceira faz, hein? Eu nem me lembro. O que essa terceira dele? Não me lembro o que essa terceira faz. Cara, vou ter que ler aqui. Se o alvo estiver incandescente, o alcance aumenta. Incendia os aliados, os inimigos próximos. Ah, tá. Beleza. Eu boto passiva nele, então. Então a gente joga em cima da passiva, tem que acertar as skins e vamos ver o que a gente faz aqui. Eu queria muito ver como é que tava e, cara, boa saudade que eu tava do aran também. Eu vim jogar aran na True, por causa que eu tenho que finalizar o passe, né? Tem oito dias pra acabar, então se você não acabou o seu, corra lá pra você puder acabar também. E aí eu vim jogar aran. Você ganha tickets aqui no aran também, né? Por jogar. Aí eu caí o Brandy e falei, hum, vou gravar essa partida pra ver como é que tá essa skin na prática. Uma coisa que eu sinto no aran aqui, que é um problema, é o meu HUD. Vocês estão vendo como é que tá o Portrait Lock? Tá muito grande na tela aí. Tampa os Minions quando eu vou pro lado de lá. Aí eu não vejo a vida que tá os Minions. Caramba, eu não tô... Hum, peraí. Eu não tô conseguindo um posicionamento legal aqui, por causa que pra soltar as skins. Hum, acabei a mana toda. Lascou. Morrei, vou morrer. Vou deixar morrer? Deixa eu morrer? Não. Não quero flechar, mas eu tô sem mana. Se eu ficar, vou ajudar em alguma coisa? Acho que não. Voltar e vou morrer. Pô, adeus. O design tava legal. O design tá bem bonito. Em geral, não sei se a build tá melhor, mas a build que eu faria de qualquer jeito. O Luden no aran é muito bom, tem um monte de mudar. E eu acho que eu vou... É, Liandre, né? Liandre vai ser muito bom também. Cara, o jeito de andar dele tá bonito demais. Tá bonito demais, cara. Gosto bastante desse jeito de andar dele aqui. E... Eu não me lembro também. Ativar um main brain aí, o cara tá maluco vendo eu jogar. Eu não me lembro também se eu tenho que acertar a segunda, primeiro. Ou se qualquer passivo que eu acertar, já conta pra stunar, entendeu? Ô, boeirada do lado de lá. Agora que eu vi que eu não vi. Deixa eu ver se eu dou uma olhada aqui, ó. Ah, deixa o inimigo ascendente. Cava usando o 3 de dano à vida máxima. Ok, qualquer habilidade. Acumular incandescência 3 vezes o campeão monstro faz com que eles explodam. Tá, não... Faz só explodir. Não stun. Qual que stun, eu tenho que ver isso. Qual que é a habilidade que stun dele? Se é a primeira ou se é a segunda. Acho que é a segunda, cara. Tô, tô, tô. Não, não matei? Não matei? Ah, meu time matou. Vamos ver. A primeira, arremessa uma bola de fogo e... Cauterizar a labareda. Ah, tá. Labareda é a passiva. Qualquer uma dessas que eu acertar, ó. Depois que eu acertar a passiva, qualquer uma delas stunna. Legal. O alvo... Labareda... Ah, não. Pera aí, ainda não. Cauterizar ou tordoa. Só a cautelizar. Tá, eu tenho que acertar a segunda e depois a primeira pra tordoar. Perfeito. Entendi. Então a primeira... A segunda ou a terceira primeiro. Pra ter o labareda aqui, né? O pilar de chamas. E aí eu dou um cautelizar em cima que é a primeira. Beleza. A primeira que stunna. Ótimo. Já entendi. Agora nós vamos ser o Brand. Deixa eu limpar isso aqui rapidão. Tô forte pra caramba já, velho. O Brand fica muito forte. A gente foca, então. Soltar a segunda, a primeira, a terceira aqui. Agora a ultimate. A ultimate. Foi. Matei. Matei, matei, matei. Tá nice. Tá tranquilo. Cara, mas... Ignite, será? Ah, tô correndo pra entrar aqui, hein? Tá pro lado de cá. Pegar essa Kayakon aqui já. Já stunnei. Ignite. Já flash pra sair da torre. GG. Perfeito, filho. O Brand é forte demais, cara. Eu quero voltar a jogar com ele, na moral. Na ranqueada. Voltar não, né? Joguei com ele uma vez na vida. Não me chamou tanta atenção. Eu parei. O boneco é forte demais. Só que você tem que meio que ser bom com ele, né? É um personagem que meio que você tem que jogar várias partidas. Porque tem que acertar as skills. É o tempo das skills que você tem que pegar. Acertou as skills, aí você faz um estrago. Agora se não acertar... Dá dano, viu? Dá dano, viu? Dá uma conta se você tá de ult. Vou guardar que o meu ult vai voltar. Eu acho que eu tenho mana suficiente pra me soltar 3 skills nos caras. Então eu vou vim de lado aqui, ó. Vou nessa mira aqui mesmo. Não consegui acertar ali. Já vou recuar um pouquinho. Ó o rato. Ó o rato. Ó o rato. Ai, me flechou. Me flechou. Toma. 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 Ó o Kika. 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 Pum. Gostei, gostei. Já vou pegar a Leandre. Me fala aí. Vocês pegaram a skin do Aran? Porque o Aran tem uma skinzinha, né? Falta 4 dias pra acabar a temporada de Aran. Dessa vez eu não peguei, tá? Tava com o projeto do Honor of Kings, né? Acabei não jogando tanto o Idrift. Aí, quando voltei, tava jogando ranqueada. É normal. Não tava jogando Aran, não. Vocês tão jogando ainda? Como é que tá a situação? Aranzinho tem todo um meta, né? Gigi. Aqui. Torei o action e vou matar esses caras todos. Se liga, ó. Se liga. Matei. Gigi. Gigi. Ó. Pou. 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 Ó o Kika. Ó o Kikas. Ó o Kikas. Estoura, estoura. Ah, tem que tá de perto a estoura. Eu não sabia. Trolei, trolei. Mas morreu lá pra mim. Ó, ó. Morreu o ratão. Morreu o Palex. Morreu o Palex. Gigi. Gigi. Acho que é Gigi, hein? Matamos tudo? Matamos tudo. Sobrou ninguém. Ah, a Rugen tava se matando aqui. Gigi. Acho que não. Acho que não é Gigi, não. Cara, falta mana demais no Brand, né? É muita coisa que você solta rápido aí. Você acaba torrando muita mana. Keaton e Samira. Deu de ADCzinho. Três ADCzinho com a Kikishan. Hum, vou fazer a festa, hein? Vou fazer a festa, hein? Ó, acertei a Samira. Gutei. Ai, puxa. Ah! Gutei. Era. Nossa, essa vida, guys. Será que a gente mata alguém com essa vida? Dan, 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 dan. Os caras vão me ver. Vão ficar empolgados pra vir me matar, fi. Deixa eu ficar de olho no Blitz, ó. Vou soltar no Blitz na hora que ele acertar o puxão. Tem que matar os trens, né, Blitz? Pelo amor de Deus, né? A Bivin tá escondida no mato. É difícil. Hum, desde que o show ali errou. A Bivin entrou. Tô indo junto. Ai, matei. Matei, mas morri. Cara, é muito forte o Brain Dome. Estoura o cara. Você morre, né? Mas eu estouro o cara. Ninguém lá fez defesa mágica, então vou com esse Orbe aqui por enquanto, cara. Orbe também da penetração, mas não dá tanta e dá esse acerto crítico final. Já o cajado só dá penetração, né? Então vou trazer só esse Orbe por enquanto, que não tem dinheiro pro Rabadon. Nem trazer corta-cura, mas... Ah, deixa o corta-cura pra próxima, olha lá. Com o Rabadon ficaria gigantesco. Não ia ter dinheiro, né? E a Arana não dá pra voltar, então vai nesse aqui mesmo. Aqui eu acho que tá morto, hein? Tá morto, hein? Ó, ultimate. Tô, 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 tô. Hum, não vai pegar. O problema dessa primeira skill é que pega em Minion, né? Essa primeira skill do Brain Dome. Acertei a segunda, mas não tinha a primeira. Droga. Agora morreu já. Acho que é GG, hein? É GG, agora não tem muita gente viva aqui. O Twitch já foi. Foi de Basons. Nem fui eu que matei, mas foi de Basons. Acertei essa mira, já vou explorar ela aqui. Ai, 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 ai. Caraca, que Nexus que bate. Meu irmão. Nossa, vamos fazer um milagre aqui com essa vida aqui agora. Vou limpar o Zinho aqui. Ó, um pouquinho pra trás, porque eu não quero tomar ulti da Katelyn. Ulti da Katelyn. Tô fugindo do ulti da Katelyn aqui. Ó, deu na Lux, ok. Tô mais tranquilo agora. Ah, o Diana puxou ali. O Veigar entrou. O que que eu mato o Veigar com ulti? Matei. Bora. Agora é a hora do estrago, hein? Ó, ó, ó. Eita, se eu pego. Ai, se eu... Pensei em flechar, ajudo. Cara, e se eu flechar aqui? Será que eu mato esses dois caras? E aí? Eu tô com medo de morrer agora. Beleza, que já foi. O Twitch trollou. Não quero nem puxar a wave. O negócio é matar, né, time? Fala aí. O negócio é matar. O cara não escapa, hein? Pula lá. Pulei. 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 Ultimate, ultimate. Pega o Akchan. Pega o Akchudo. Nossa. Double kill. Triple kill. Ah, estoura, estoura, estoura. Triple kill. Agora, não me mata, veiga. Eu tô errado. Ai, meu Deus. Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Tá invisível, tá invisível. Pra você que não entendeu a minha morte ali, eu só queria comprar item na base, entendeu? Por isso que eu me matei ali, mas... Não era... Não é porque eu não vi o Ator e andei demais. Tô chegando, time. Tô chegando, time. Tô chegando. Essa bila já foi. Aqui já foi. Ultimate. Matei os dois também. Não, mas ele morreu, cara. Hum, sai. Triple kill. Triple kill. Quadra kill. Ai, ai, ai. Pera aí. Acabei de gastar o negócio. Meu Deus do céu. Alex é do meu time, né? Morri. Morri. Ai, morri. Ai, meu Deus. Meu irmão. Achei que ele tinha ult. Não tinha. Esse veiguinha tá forte, viu, meu irmão? Aqui, ó. Liga. Já viram o veiguinha, né? Tá aqui. Eu preciso morrer pra pegar o negócio. Mas eu vou voltar de morrer, fi. Joy, vou. Ultar antes de morrer. E fazer estrago. Joy, farei uma boa luta. Ganharei. O veiguinha tá aqui, ó. Ainda. Olha lá. Na safadeza, ó. Ó. Gastou tudo, aí eu vou. Eu não posso tomar o ult do veiguinha. É só isso que eu não posso tomar. Vou ficar aqui na marolinha. Só no tempo, ó. Nas pretas. Agora. Agora, agora. Pula lá, Samira. Pula lá. O ult tava atrás, droga. Tá. Soltei meu ult. Consegui matar um. Meu kill garantido. 16 kills já. É o Brandzão que vai tomar GG agora. Tomou um GG, eu acho. É GG, não é? Hum, perdeu esse jogo? Que triste. É. GGzada, guys. É isso. Só queria me perguntar pra vocês como é que tava o Aran. Que vocês tava achando. Tomou um GGzão aqui. De besteira, né? Mas fizemos 16 kills. É, one thing. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Falou. Fui. O que será que eu dei de dano nessa partida? Agora eu fiquei curioso. 27k de dano. E até pouco. Achei que ia dar mais. Mas foi o maior dano da partida, né? Rage Zimbol. Fui. Fui.